Acidente, atenção, um acidente de trânsito sem maiores consequências e materiais, né, sem vítimas, mas deixou a dona de um carro transtornada. Teve empurrão, chute, tapa, mas o que vale a gente falar, comentar aqui, que foi a reação, como é que foi, né, a reação da pessoa que sofreu, o agredido. Vamos ver a reportagem, ó. O que poderia ser um pequeno acidente de trânsito se transformou numa grande confusão. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um dos carros sai de ré de uma garagem. Logo depois, um outro veículo que passa pela rua é atingido. Os motoristas descem e logo a mulher de roupa preta caminha na direção do homem e dá um tapa no rosto dele. O óculos da vítima chega a cair no chão. Ele não reage, parece tentar conversar, mas as agressões continuam. Vizinhos também gravaram a cena de perto. Quando ela desceu do carro, eu disse, desculpa, minha senhora. E ela, completamente descontrolada, disse que eu tinha acabado com o carro dela, com a vida dela, se eu ia pagar. Eu disse, claro que eu vou pagar, eu estou errado. Toda a confusão durou cerca ali de 12, 13 minutos. E segundo o Humberto, o carro da mulher que aparece nas imagens não teve sequer um arranhão. Já o dele, olha só, estragou apenas essa parte aqui traseira. Ele está até agora sem entender o porquê de tanta agressividade. Eu, na minha índole, sou incapaz de agredir uma mulher mesmo com palavras. O empresário conta que assim que chamou a polícia, a mulher entrou no carro e foi embora. Ele já conseguiu identificá-la e vai processá-la pelas agressões. A atitude violenta da mulher chamou a atenção, mas a calma de Humberto em lidar com a situação serviu de exemplo. Se eu tivesse contido ela, somente contido, hoje eu seria o agressor e não a vítima. Ó, eu quero ouvir a opinião da doutora Márcia. Fala, doutora Márcia. Bom, a gente vê primeiro, distração. Depois, destempero total, né? Ela não dá nem a oportunidade dele se manifestar, já chega agredindo fisicamente ele. Evidentemente, ela tem que ser responsabilizada por isso, né? E parabéns, Humberto, que teve uma calma que pouca gente teria, né? A partir do momento de estar sendo agredido.